Estamos de volta. Um convênio entre a Agência Brasil Central e a Universidade Estadual de Goiás vai beneficiar telespectadores e estudantes por meio de programas com conteúdo educativo. Detalhes com o repórter Lucas Cássio. A parceria consiste basicamente em promover assessoria técnica na elaboração e desenvolvimento de atividades e projetos relacionados à área de comunicação e jornalismo. Além de promover a cooperação acadêmica, produção e compartilhamento de conteúdos. Temos aí um conjunto de ações previstas. Por exemplo, maior compartilhamento de recursos humanos e de equipamentos para a produção de materiais no sentido de otimizar os recursos públicos. A troca de pessoal, o compartilhamento de pessoal, mas também a produção de programas, tanto para a TV quanto para a rádio. Atualmente, a Agência Brasil Central recebe estagiários da Universidade. As áreas de tecnologia e informação são as mais procuradas pelos estudantes. Agora, com a assinatura do convênio, o número de alunos contemplados poderá aumentar. A ABC e a UEG já trabalham em conjunto há vários anos. Um dos focos tem sido a abertura de espaço para estágio e participação de trabalho de alunos nossos do curso de cinema e audiovisual dentro da TBC e também em trabalho junto com a RBC. Para a diretora de telerádio difusão da ABC, Abadia Lima, a parceria reforça a nova identidade das novas TBC e RBC. Com esse convênio, eu acho que a gente vai poder levar até a população muitas informações e muitos projetos que vão beneficiar a população especificamente ou especialmente a de baixa renda. Porque os alunos do estado de Goiás, a maioria, eu imagino que não tem acesso aos bancos de uma universidade. Aqui eles têm, mas muita gente não sabe, não sabe como fazer. Teremos o ensino à distância, muita gente não sabe. Os maiores contemplados com o convênio serão os telespectadores e ouvintes das emissoras de rádio e TV, que vão ganhar um reforço no conteúdo educativo dentro da programação. O Marcelo Costa, coordenador de rádio difusão da UEG, conta que os projetos estão adiantados e que em breve estarão no ar. A expectativa é que a UEG TV seja lançada em outubro de 2018. Nesse tempo até o nosso lançamento pela web, a intenção é que nós possamos, em parceria com a TBC, disponibilizar esses conteúdos que estão em processo de realização.